Pessoal, bom dia primeiramente, né? A tia veio aqui pra que nós possamos cumprir mais um desafio dessa semana do dia das crianças. Espero que vocês tenham gostado do dia ontem, né? Recebi algumas fotos pelo grupo e outras no privado. Quero agradecer as mamães que participaram também da brincadeira da casa, né? Ao tesouro aí na casinha de vocês. Vocês foram meus piratas e quero aqui hoje dar continuidade pra vocês. Hoje a gente vai fazer um desafio diferente. Primeiro de tudo, eu vou precisar de uma canetinha de cor vermelha. Vocês têm canetinha aí na casa de vocês. Uma folha branca, onde dela vou retirar uma tira, ó, nem grossa e nem fina, tá? E também um pedacinho de papel menor. Pode ser desse mesmo que vocês estejam aí. Com esse pedacinho de papel menor, quadrado, ou retângulo, vocês vão dobrar, tá? Aqui, ó, vão dobrar, vão pegar a tesoura e vão cortar, ó, tá? Ó, deixando as pontinhas assim, ó, tá certo? Ó, tão vendo, né? Como é que tem que ficar as pontinhas? Com essa canetinha, vocês vão pintar todinho pra que fique bem vermelhinho. A tia vai encostar aqui na mesa pra ficar melhor, tá? Esse desafio vai ser a cobrinha em movimento. Mas como ela vai se movimentar, professora, se a senhora não vai encostar nela? Vou explicar pra vocês o que a tia vai usar pra movimentar a cobra sem tocar na cobra. Vocês vão precisar também de um canudo. Ó, tão vendo o canudinho? Pode ser até aqueles canudinhos que vem no copo de vocês aí, ó. Pronto. Formou, ó, uma linguinha. Tão vendo aí, ó? Aqui vai ser a linguinha da minha cobra. E vão precisar também de cola pra colar a linguinha da cobra no corpinho. Com aquela tirinha que vocês fizeram, vocês vão fazer, ó, dobras, ó. Vão dobrando, tá? Vão dobrando, vão dobrando, até que vocês cheguem ao fim desse papelzinho lá, onde a gente vai colar a cabecinha da nossa cobra, tá? Vocês vão dobrando. A cobrinha, ela não é em ondas? Pronto. Pois a nossa também, ela vai ser. E aqui no fim, vocês vão pegar a cola, tá? Vão pegar a cola de vocês, pode ser essa ou pode ser a outra que vocês tiverem aí na casa de vocês, ou se não tiverem cola, pode ser uma fita adesiva também, tá? Resolve. Vocês vão passar essa colinha na boquinha da cobrinha de vocês, pra fazer a linguinha, tá? E vão colar. Aqui está a minha cobrinha, tá vendo, ó? A minha cobrinha está aqui, com a linguinha dela já feita, ó. E vocês vão colocar sobre a mesa, tá? Coloquem aí. Aí vocês vão pegar o canudo, que a tia falou, o canudinho, ó. Vão abrir, o meu aqui é novo. E eu vou mostrar pra vocês como a minha cobra, ela vai se movimentar, tá? Prestem atenção, ela vai andar sem que eu toque nela. Coloca o canudo na boca e assopra, ó. Viram aí como a minha cobrinha se moveu sem a tia tocar nela? Então, vocês vão fazer esse mesmo desafio na casa de vocês, lembre-se. Vocês vão precisar de papel, de cola, tesoura, canudo. Vão fazer a linguinha, do jeito que a tia fez da cobrinha, ó. Vou bater a foto pra que vocês possam ver melhor, tá? Faça um desafio, mandem pra tia o vídeo mostrando que vocês conseguiram fazer a cobrinha de vocês também se movimentar. E até amanhã! Oi, meus amores! Agora a tia voltou, certo? Pra que vocês possam se preparar, pois a gente vai começar a fazer a nossa revisão de geografia. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, tá? Igual a esse aqui, ó, que a tia está em mãos. Abrissem aí a partir da página 68 a 78. E logo em seguida nós vamos dar 80 a 86, tá certo? Então, preparem-se que a tia volta já explicando sobre as relações econômicas entre os espaços urbanos, a cidade e a zona rural, os sítios. Então, preparem-se que a tia volta já! A tia volta já explicando sobre as relações econômicas entre os espaços urbanos e os espaços urbanos e os espaços urbanos e os espaços urbanos. A tia volta já explicando sobre as relações econômicas entre os espaços urbanos e os espaços urbanos e os espaços urbanos. Pronto, galerinha! Agora vocês vão ficar com esse fundinho bem baixinho musical da Xuxa e a gente vai dar continuidade aqui com a nossa revisão. Como vocês sabem, existe relação sim entre a cidade e o campo. Professora, como assim? Relembrando para vocês que a tia sempre falou aqui nas aulas de geografia que muitas coisas dependem vista e vista um da outra. A cidade depende do campo e o campo depende da cidade. Como assim, professora? Por exemplo, o homem planta a fruta, a verdura e traz do campo para vender aonde? Na cidade. As pessoas que aqui vivem esperam por essas frutas, por essas verduras, pelo leite, pelos produtos que são também derivados do leite, né? O queijo, a nata, a manteiga. Isso aí tudo é produzido no campo, na zona rural. E essas pessoas que produzem esse tipo de alimento, eles precisam dessa verba, né? Desse dinheiro que eles ganham para também manter as suas famílias. Ah, professora, por isso que a senhora diz que um depende do outro. Existe essa relação, é um casamento. Um não vive sem o outro. E essas pessoas que moram lá no campo, o que é que eles vêm fazer aqui na rua? Quais são as necessidades deles em relação à rua? As pessoas que moram no campo precisam vir aqui para comprar, muitas vezes, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, né? Precisam vir comprar roupa, calçado, arrumar um cabelo, vir ao dentista, vir ao supermercado, à farmácia, né? Então, as pessoas que vivem também no campo precisam de algumas coisas que só tem aqui na cidade. Por isso que a gente chama a nossa aula de hoje de relação entre zona urbana e zona rural. É uma relação, certo? Um depende do outro, entenderam agora? Por isso a importância. Um precisa do outro para existir. No livro de vocês aqui fala, né, também, que esse processo que é feito de... Antigamente, os humanos, né, para sobreviver, eles plantavam, eles produziam seus próprios alimentos, né? Seus próprios produtos. E isso tinha o nome de produtos manufaturados, uma produção manufaturada, porque era feita com as próprias mãos. Lá era plantado o arroz, o milho, o feijão, a soja, né? Então, tudo isso tinha-se na zona rural. E as pessoas da zona urbana esperavam até que se chegasse aos supermercados, às vendinhas, né? Às mercearias, que era mais comum antigamente, porque os supermercados nas cidades pequenas nem existiam. Eram as vendinhas que as pessoas colocavam até mesmo nos sítios para poder ter esse produto mais próximo da população, certo? Então, com o passar do tempo, né, muito tempo depois, começou a verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo as máquinas para facilitar esse trabalho. E o homem já foi deixando de ser tão, 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 tão importante, eu não diria essa palavra. Ele foi deixando de trabalhar mais no processo do campo, porque aí abriram as indústrias, as fábricas, e começaram a fazer com que esse produto, né, começasse a chegar às prateleiras e a gente tivesse mais fácil acesso, né? E aí, quando esses produtos começaram a ir para as grandes indústrias, eles levaram o nome de produtos industrializados, porque eles passavam por um processo todinho até que se chegasse às nossas casas. Primeiro, como a gente sabe, vem da indústria, né? A indústria vai produzir tudo. Antes de vir para a indústria, o homem produz no campo, algumas coisas ainda são produzidas lá no campo, vem para as indústrias, as indústrias industrializam, transformam esse processo, né? Todinho fazem o processo, ensacam, enlatam, colocam em garrafas, em pacotes, né? E aí, eles são chamados de produtos industrializados, são vendidos em grandes quantidades, né? E vão para os supermercados. Quando chegam nos supermercados, os supermercados colocam nas prateleiras para vender em pequenas quantidades. E para isso também, a gente tem o nome, os produtos que são chamados de grande quantidade, quando sai das grandes exportadoras e em pequenas quantidades. Então, a tia vai falar para vocês sobre isso aí também. Vamos lá? Pronto, pessoal. Como a tia acabou de falar para vocês, a gente estava falando sobre o mercado, né? O mercado, que antigamente não existia esses grandes supermercados, né? E o homem que tinha que produzir o seu próprio alimento e o sustento da sua família. Já foi agora extinto, mais ou menos, essa prática, né? Tem algumas pessoas que ainda praticam agricultura, mas hoje em dia, a gente pode chegar em qualquer supermercado, mercearia ou bodega, assim como vocês queiram chamar. E nós vamos encontrar a mercadoria tanto em atacado, que é aquela mercadoria que é comprada em grande quantidade, como no varejo, que é aquela quantidade menor. Você pode comprar de quilo a quilo, ou em pequenas partes, né? Então, antigamente, essa prática não era muito comum, pois as pessoas já produziam aquele total de coisas, de verdura, de fruta, né? De queijo, de manteiga, de banana, de maçã, levavam para a rua, revendiam, voltavam para casa, investiam naquele pedacinho de terra de novo, para quando houvesse outra colheta, eles voltarem novamente com aquelas frutas e verduras e revenderem novamente, né? E assim, eles conseguiram sobreviver por essa prática aí, por longos anos, né? Então, é por isso que eu digo para vocês, que existe essa relação entre campo e cidade, porque um depende do outro. E um não poderia existir se não houvesse o outro, tá bom? Então, aqui no livro de vocês também fala sobre as dependências no espaço urbano e rural. Vocês sabem que existem algumas coisas que tem no espaço e na cidade, que não tem na zona rural. E que também existem coisas que não tem na zona rural, que existem na cidade, tá bom? Aí aqui falam que as atividades econômicas nos espaços rurais e urbanos são chamadas de interdependentes, porque uma tem a sua importância para cada determinado tipo de lugar. as coisas que são feitas na zona rural têm a importância para a zona rural e as coisas que são feitas na cidade têm a importância para a cidade, certo? Aí aqui também fala sobre a matéria-prima. O que seria essa matéria-prima? A matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a transformação. Por exemplo, ele vai lá, né, ele planta todos os seus vegetais, né, ele planta tudo, fruta, verdura, e depois ele retira e leva para vender. Ou ele pega tudo que ele produziu lá naquele pedacinho de terra, seja plantas, seja capim, né, pastagem para os animais, e ele transforma em outra coisa. A tia agora vai falar, sim, em um linguajar que vocês acham que vão entender melhor. O homem vai e planta uma roça todinha de capim. Com o tempo, ele vai ter que ir, tanto capim que ele vai ter que guardar em algum lugar, porque na época da seca vai faltar, né, pasto para o gado comer verdinho. Então ele vai criar um silo, um local onde ele vai armazenar aquele capim para que ele se mantenha vivo e verde da maneira que os animais necessitam. Então ele tirou, né, aquela matéria todinha, aquele produto que ele mesmo produziu, para que no futuro os animais dele não precisem passar necessidade por falta daquele alimento que não tem, certo? Então a matéria-prima é exatamente isso, é tudo que o homem, como diz aqui, ó, é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para transformar. E o primeiro elemento usado no processo de industrialização, né? Poderia ser também produtos que ele vai tirar de lá as verduras e as frutas para transformar em polpas, né? Para fazer sucos, para vender também em garrafar, em saquinho. Isso aí é uma matéria que ele mesmo produziu e ele vai revender para a cidade, certo? Então eu gostaria que vocês virassem agora para a página 69. Nós vamos encontrar aí alguns exemplos, né? disso aí, do que ele pôde retirar através de um processo de industrialização. Aí aí vai falar, né? Como vocês viram, com o milho, ele fez o quê? O fubá. Isso aí, esse milho, é uma matéria-prima vegetal, né? Ele tirou o trigo da plantação dele lá e transformou em fubá. Outro exemplo aqui, bem simples, é a lã, né? Que foi retirada, como a gente sabe, né? De qual animal. E foi levado para as grandes indústrias e foi transformado, né? Em matéria-prima. Foi tirado do animal. O animal tinha aquela pelagem macia, né? Como as ovelhinhas têm e é levado para a indústria. A indústria retira tudo bem direitinho, faz o processo todinho de industrialização, de limpeza e tudo. E transforma em lã para serem produzidos casacos, para adultos, crianças, sapatinhos de bebê, né? Manta e tudo. E aqui também tem aí uma foto falando sobre o ferro, né? Que é uma matéria-prima mineral. Justamente também tem a sua importância. Todas essas matérias que a Tia acabou de citar, elas têm a sua devida importância para, tanto para as pessoas que vivem na zona rural, como as pessoas que vivem no campo, tá bom? Na cidade, aliás. Na página 70 tem aqui alguns exemplos, né? Também de matéria-prima, né? Aqui fala do processo todinho, da origem, desde quando começa. Tem as vacas, né? Que são criadas lá no pasto. Depois eles vão para uma ordenharia, que é tirar o leite. Depois esse leite é levado para as indústrias. Chegando nas indústrias, eles são transformados em pacote. Leite de pacote, leite de lata, queijo, manteiga, nata, seus derivados, iogurte, né? Depois que eles são transformados, Eles são levados para vender ao comércio em atacado, em grande quantidade, como a Tia falou. Depois que eles são revendidos em grande quantidade, os donos dos supermercados, eles passam para os seus consumidores em produtos atacadistas, que é vendido em menor quantidade. Ou varejo, né? Você vai comprar de quilo a quilo, ou de fardinho, como você queira, tá bom? E depois nós temos aqui alguns produtos que foram feitos com leite, com queijo, né? Que tem o bolo, tem a bolacha, tem o pão. No outro já tem, já o consumidor final. O leite pronto, a manteiga, o bolinho, né? Tudo aí são produtos que já passaram por essa etapa todinha, por esse processo. E cada um tem a sua importância. Nenhuma que é menos importante que o outro. Cada um depende do outro. É um casamento que tem que dar certo desde o início, até que se chegue ao consumidor final, tá bom? Porque vocês sabem que a propaganda, o boca a boca, é que leva a pessoa a crescer. É a mesma coisa que quando você diz assim, Ah, fulano foi embora. Fulano morreu. Ah, ele era bom porque ele morreu? Ele era bom porque ele foi embora? Não. Ele tem que ser bom porque ele estava aqui. Ele tinha que ser bom porque ele não morreu. Ele me fez isso, ele me fez isso. Independente dos seus erros, cada pessoa e cada coisa tem o seu valor. Tá bom? Na página 71, como vocês sabem, existem os produtos de origem animal, vegetal e mineral. Exemplos de produtos de origem animal. São aqueles que são produzidos através dos animais, pelo animal. De origem vegetal, são aqueles que são plantados ou colhidos da natureza. E os de origem mineral, como vocês sabem, são aqueles que nós temos aí, como exemplo, o ouro, a prata, o petróleo, a gasolina, o gás de cozinha, o ferro, o cobre, tá certo? Eles também fazem parte da natureza. São retirados de lá também. E nenhum, como a tia acabou de falar, é menos importante que o outro. Tá bom? Na página 74, vocês têm aí, né, um homem, como vocês estão vendo, numa máquina. Essa máquina, ela fez todo um processo de industrialização. Está fabricando brinquedos agora, né? Lembra muito o dia das crianças que nós estamos vivenciando agora, a Semana das Crianças. E esse processo, ele é chamado de produtos industrializados, porque vem da indústria. Mas, os trabalhadores que trabalham nessas indústrias, eles são chamados de industriários, certo? As pessoas que trabalham nas indústrias, são chamadas de industriários, os funcionários, certo? E os donos das indústrias são chamados industriais. Quem é dono da indústria, o diretor dono da indústria, é chamado de industrial. Já as fábricas existentes nos municípios, formam parque industrial. Quer dizer, nós temos aqui, em nossa cidade de Palmirim, nós temos dois parques industriais conhecidos, que são a fábrica de doce, Vale Verde, e a fábrica de sabão, Joá. E esses dois parques, como nós temos aqui, que são uma parte do nosso município, nós temos aqui, que são muito conhecidos, são a fábrica de doce, Vale Verde, e também a fábrica de sabão, Joá. Eles também são carro-chefes daqui da nossa cidade. Nós também temos, e podemos falar sobre isso, tá bom? Então, eu creio que vocês tenham entendido sobre a importância de cada um deles, que um não pode viver sem o outro. e agora eu gostaria que vocês fossem lá para a página 80, onde nós vamos começar a falar sobre a representação cartográfica, tá bom? Nós vamos estudar as partes dos mapas, né? O que é que é importante para se ter no espaço, tá bom? Então, a tia volta já. Pronto, pessoal, agora a gente voltou, tá? Espero que vocês já estejam com o livro aberto de vocês aí na página 80. A tia vai falar aqui sobre a representação cartográfica. A importância, né? De vocês saberem se localizar, identificar, né? Cada coisa no seu determinado ambiente. Aqui diz assim, ó. Que para construir representações de paisagens, nós precisamos observar todos os elementos que há nele. Justamente, para eu saber o que tem na escola, eu tenho que saber tudo o que tem no espaço da escola. Para eu saber o que tem no sítio, eu tenho que saber tudo o que compõe aquele elemento lá do sítio. Tudo o que há. O açude, as casas, eu tenho que lembrar direitinho, na minha mente, tudo o que tem no sítio e tudo o que tem na cidade, na escola, né? Na praça, na igreja, em todos esses ambientes. Porque para cada lugar, né, a gente tem um tipo de público e a gente tem um tipo de ambiente, como a tia já falou. Aí aqui diz, ó. Podemos representar as paisagens em locais frequentados por meio de desenhos, né? Como é que a gente pode representar as paisagens por meio de desenhos, de pinturas, de fotografias, de maquetes e de mapas? Lembram até que vocês fizeram a maquete da sala de vocês? Pronto. Ali é um meio de representar o espaço. Vocês representaram a sala de aula. Então, a maquete é um meio de representar o espaço. Não esqueçam. Eu posso representar os espaços pelo desenho, pela pintura, pela fotografia, por maquetes e também por mapas, tá bom? É quando eu vou saber identificar em que lugar eu estou, em que espaço eu estou. Vocês estão vendo aí, ó. As paisagens, elas podem ser visualizadas por meio de observação direta, que é aquela que você realiza com o seu próprio olhar. Você mesmo vê, você está ali vendo, tocando, vendo, né? Com o olhar indireto, que é através de fotografia ou ilustração, quer dizer, desenho. E com a idealização, dependendo da imaginação. Por exemplo, a tia Vera, daqui a um tempo, ela vai construir a nossa escola. A gente vai idealizar, imaginar como será feito esse espaço. Então, a gente vai imaginar. Isso aí também será um ponto de como a gente pode visualizar a paisagem, tá certo? Na página 81, nós temos aí, ó, para representar as paisagens por meio de um mapa, é necessário entender que cada parte há em um mapa. Desde o título, né? A importância, desde o título, a orientação, a escala, a fonte, a data, a legenda. Então, o mapa, ele tem um conjunto. Ele é como nós. Nós precisamos ter o pai, a mãe, o nome, a data de nascimento, né? Para quê, professor? Porque cada coisa dessa tem a sua participação. É a sua importância. Assim dizendo. Como vocês estão vendo aí, ó, para que serve o título de um mapa? Aí ele diz aí, ó, para informar o que pode se obter do mapa proposto. Qual é a informação que ele vai me passar? Aí vocês estão vendo aí que esse mapa, ele vai falar das regiões do Brasil. Então, o título, ele serve para isso, tá certo? Já a orientação espacial, ele gera, é representado também pela rosa dos ventos, que tem lá norte, sul, leste e oeste, tá bom? A escala, por sua vez, indica quantas vezes o mapa real foi diminuído para caber no mapa, certo? Quantas vezes ele foi diminuído? A legenda é muito importante para indicar por meio de cores, sinais, preenchimentos diferentes, dados sobre os mapas. Então, a legenda também tem que ter, para a gente saber em que ano foi criado esse mapa, né? Tudo isso aí é importante, tá bom? Em que região, em que estado, tudo que vocês vão encontrar no mapa. E aqui também a gente tem a fonte. A fonte, ele mostra de onde foram retiradas os dados, as informações. E, por último, a gente vai falar da data, que também é muito importante, pois, como já percebemos, o espaço que estamos, ele vive em constante transformação. Então, precisa da data, porque vai bater uma foto da tia Kelly hoje. Quando for daqui a 10 dias ou 20 dias, vai bater outra foto da tia Kelly. Será que ela vai estar do mesmo jeito? Então, por isso, a data é importante, tá certo? Como a data, o mês e o ano, também são importantes. Então, como a tia falou, para cada situação existe uma explicação. Quero que vocês foquem, frisem bem nessa parte aqui dos mapas, certo? Porque a tia tirou algumas questões aí também para avaliação de vocês, que são de suma importância. Então, deem uma olhada, observem para que serve o título, a orientação, a data, a fonte, a legenda, a escala, tudo isso aí. Vai estar lá perguntando alguma coisa sobre esse assunto. Espero que vocês estudem para que na hora da prova não se esqueçam, tá bom? E terminando aí, explicando para vocês, né, que os mapas, eles podem indicar, né, o caminho certo que vocês devem seguir. Então, ele também é de suma importância, tá bom? Então, creio que vocês tenham entendido tudo direitinho da nossa revisão de hoje e confio no potencial de cada um de vocês. A tia fica por aqui. Não saiam daí que eu vou voltar fazendo a explicação da avaliação de vocês. Vamos lá? Pronto, pessoal. Agora a tia está mostrando aí a prova para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo sobre a explicação, pois tudo que a tia colocou aqui no vídeo para vocês anteriormente vai estar aqui na prova de vocês, tá bom? Então, prestem atenção que a tia vai começar. Na primeira questão, diz aí, ó, leia a definição e escreva a que parte do mapa. Nós vamos falar sobre aquela parte do mapa que a tia falou muito, né, qual a importância de cada um. Tem aí da letra A até a letra D. Aí aqui diz assim, na letra A, é representada pela rosa dos ventos. Qual é a parte do mapa que tem lá que representa a rosa dos ventos? Sabe, você vai colocar o nome daquela partezinha, tá? Na letra B, informa e que é o que se pode obter no mapa. Qual é esse localzinho que vai te informar tudo que tem a respeito do mapa? Como é que ele é chamado? Letra C, indica as informações representadas. Como é que a gente chama essa parte que indica as informações representadas? E o último indica a origem dos dados apresentados. Como é que a gente pode chamar? Lembre-se que lá tem o título, a data, a escala, né? Tem outros nomes também que a tia está falando aqui que nem deveria falar, mas está lembrando pra vocês de que é que eu estou falando, tá bom? Na segunda questão, tá perguntando quais as maneiras de representar um espaço? Lembra que a tia falou daquelas maneirazinhas lá? Falou duas vezes seguidas no vídeo? Pronto, são aqueles nomezinhos lá. Terceira, como é o nome do desenho de um espaço feito com a visão de cima? A gente olha de cima para baixo, né? Como é que a gente chama aquele desenho que a gente observa de cima para baixo? Quarta, o que é representado por um mapa? Quais são as coisas que podem ser representadas através de um mapa? Na quinta questão, diz aí, ó. A planta baixa é utilizada para marque a alternativa correta. Primeiro parênteses. Representar um espaço grande, letra B, ou segundo parênteses. Representar um espaço menor como casas, ou último, Na planta podem haver ruas, avenidas e estradas. Então, o que é que a planta baixa pode mostrar para vocês? Eu creio que vocês já tenham entendido qual a opção correta para se marcar, né? Sexta, por meio de que as paisagens podem ser visualizadas? lembram? Pronto. Agora vamos lá para a sétima questão. Na sétima questão, diz aí, ó. Leia as frases e enumere os quadrinhos de acordo com as legendas. Idealização, vocês vão imaginar. Observação direta, aquela que eu vou ter o contato, posso até tocar. E a observação indireta, que é aquela que eu só mais vejo ou ouço, certo? E agora nós vamos para a oitava, nona e décima questão. Pronto, pessoal. Na oitava, eu tenho dizendo aqui, ó. Sabendo que as coordenadas geográficas correspondem a um dos elementos básicos da representação cartográfica, é correto afirmar que letra A indicam a localização geográfica de lugares e são compostos, são componentes indispensáveis aos mapas. Como é que a gente chama? Essa partezinha aqui indica a localização geográfica de lugares. Letra B. Correspondem a um sistema de orientação e servem para identificar as zonas climáticas regionais. Como é que a gente pode chamar? E letra C. são símbolos utilizados para fazer a relação entre a distância real e a distância geográfica dos mapas, né? Repetindo. Vocês vão analisar, tá bom? É... Toda essa questão, como diz aí, sabendo que as coordenadas geográficas correspondem a um dos elementos básicos da representação cartográfica. É correto afirmar que só tem uma dessas alternativas que vocês vão marcar como correta, tá bom? Nona questão. Nesse espaço aí abaixo, vocês vão fazer... Faça um mapa simples contendo o percurso idealizado por você para ir de sua casa até a escola e se você não souber de tudo, peça ajuda a um adulto para realizar essa questão. Ao terminar o desenho, faça uma bela pintura. Eu quero que vocês façam um mapa botando o nome das ruas, se existem casas, se vocês passam por pontes, passam por algumas ruas, eu quero que vocês também façam esse mapa. Vem um desenho bem legal de como vocês vão sair... Não vai desenhar só a casa de vocês e colocar a escola e fazem uma rua, não. Vocês coloquem ruas próximas à escola, próximas à casa de vocês. Se vocês passam por praça, se vocês veem árvore, eu quero que vocês façam um mapa bem bonito e bem detalhadozinho nesse espaço, tá bom? Na décima questão, diz aqui, ó, escreva o nome da rua em que você mora ou do seu bairro, tá bom? E se você souber o nome da rua que está hoje presente à nossa escola, em que endereço ela está localizada. Eu gostaria que vocês também fizessem essa questão. primeiro vocês vão fazer o nome da rua de vocês ou do bairro ou do sítio, né? E depois vocês vão colocar o nome da rua que está localizada na nossa escola. Creio que vocês tenham entendido tudo direitinho. Boa sorte pra vocês e até amanhã. Mas não saiam daí que o tio Neo vem já com a prova dele de inglês. Tchau! Tchau!